Fala galera, beleza? Agora vamos fazer mais um resumo aí da semana de notícias aí de motos, né? Tá começando pelo Mundial de Superbike. Como era previsto, Jonathan Ray venceu as duas corridas no último sábado e é tetracampeão mundial. O cara foi um rolo compressor essa temporada. Ah, e teve também aí, ó, a primeira mulher a vencer no motociclismo mundial foi a Ana Carrasco, campeã na categoria 300 cilindradas com a Ninja 400. É, a mulherada aí, ó, mandando ver. A mulherada mandando muito bem aí nas motos. Ó, a Yamaha lançou o modelo 2019 de toda a linha MT na Europa, com novas cores e ficaram muito bacanas. Tem uma pequenininha que não é vendida no Brasil, a MT 125, e até a grandona MT 10, que também não é vendida por aqui. É, a linha nova aí da Yamaha, né? A Kawasaki também, ó, ela lançou oficialmente. As novas Ninja 125 e Z 125 na Europa. Elas agora são as motos de entrada da marca. Será que elas trazem para o Brasil um dia? Vamos ficar de dedos cruzados, né? Ahn... Ó, falando agora da Suzuki. Suzuki lançou essa aqui, ó. A Katana 1000, 2019. E disse que essa moto vem para o Brasil, sim. Não disseram quando, mas já divulgaram até o preço. 54 mil reais. Essa é uma reedição da icônica Katana de 1981. Pessoal, assim que viu essa moto, já brincaram dizendo que é a cara da Honda Pop 110. E parece mesmo, não é? Uma volta aqui pra mim. Falando em Honda, ela acabou de lançar aí a XRE 190 2019. Mudaram apenas as cores e grafismos. Agora tem o laranja perolizado, o vermelho perolizado e o prata fosco. É isso aí, ó. Nova moto da Honda. Bom, esse final de semana tem a moto GP, galera. E vai ser na Tailândia. Então é isso, vamos rodar, faca na caveira e nos vemos no próximo final de semana. Um abraço.